Um abraço, esse cara que tem seu canal no Youtube, tá presente aqui na nossa querida Guarantã, aqui no sítio Bom Jardim O nosso querido amigo, lá no Youtube, procure lá, vai curtir, vai seguir ele lá, Pescador Sertanejo, lá na querida cidade de Presidente Alves Um abraço, meu irmão Uma disputa semifinal, pulando alto na boca do Mara, explodindo, deu na conta, puxou pra frente e foi tudo agora Uma bomba de poupa, chegando, pula pro lado, desta escada, o rapaz, topa e tudo agora Valorizou na boca do Mara, é plano, explodindo, picando, volta, 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 que jeito Anjo Negro da Ciecle Valorizou no perturbando, pulando alto, veio ali jogando pra dentro da roda, foi tudo agora Valorizou na boca do Mara, filando alto, explodindo, despaçando, vem na conta, volta, volta, volta Valorizou na boca do Mara, é plano, explodindo, é a conta Valorizou na boca do Mara, é plano, explodindo, despaçando, volta, 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 que jeito Anjo Negro da Ciecle Partero no cabotão do pulando alto, sensacional que desceu no pote, espalhando o bota, volta, que jeito! Partero pulando na boca do bora, explodindo o pé na mão, o mistério do joelho, espalhando, é o salvador da joelha, o zumbido se estacionando o topimeão! É da sua! Diferenciado Diferenciado Aí é problema da Eclipse Diferenciado Diferenciado O passado louco, o final do Natal, o peito da Rússia, o elemento surpresa, a Rússia. Rabinho, apagaram o boleto do Vila, pulando o alvo. É Rússia, é Rússia, é Rússia, é Rússia, é Rússia, é Rússia, é Rússia. Rússia, é Rússia, é Rússia, é Rússia. O passado, o joelho, o só para cá. O passado, o joelho, o levanta. Puxou para a cadeia. O após a mão, disputa, o final do ano. O após a força para fora, foi tudo em morar. Esse boiadeiro vem patrocinado pelo pescador santanejo. Ele vai lançar na ponteira Aposto o perdão Quarante aguarda neste momento No sítio Bom Jardim Só depende de você Colocar o boião pra fora E cravar nos oito Autoriza o lugar Tumando a peça Vai entregar A premiação do quinto colocado Convido O Nenê da Silva O quinto colocado Vila Afonso com oitenta e cinco pontos Em quarto lugar Eu convido Emmanuel da Silva de Souza Com oitenta e oito vírgula setenta e cinco pontos Pra entrega da premiação Convido Leão Martins Convido em terceiro lugar Da cidade de Lins Rodolfo Mariano Totalizando com cento e quarenta e três vírgula setenta e cinco pontos Convido pra entregar O terceiro lugar Victor Hugo Convido agora o vice-campeão dois mil e vinte e três Do sítio Do sítio Pedro Vinícius Totalizando cento e sessenta e sete vírgula cinquenta pontos Boa Pedrinho Convido pra entregar a premiação A Brenda Eu convido na pista o campeão dois mil e vinte e três do sítio Mojardim O Elidon Cesar Lazzarini Totalizando duzentos e cinquenta e três vírgula cinquenta Convido pra entregar a premiação A Larissa Zeron